Salve, salve galera! Aqui é o Justo Zero do Tutodons e na videoaula de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como traduzir qualquer aplicativo instalado no seu smartphone pra estar fazendo isso vamos precisar de uma ferramenta o nome dela é APQ Edition Pro o link pra download vai estar aí na descrição do vídeo do Youtube e eu vou estar também fazendo teste com esse aplicativo aqui o Lost Firewall Block aqui está, veja bem, ele não tem opção em português eu vou estar andando nele aqui só pra mostrar pra vocês, tá vendo? todo em inglês vou fechar pra adiantar o vídeo lembrando que pra fazer isso você vai ter que estar conectado à internet, beleza? então eu vou iniciar aqui o APQ Edition Pro o APK Edition Pro vou dar um clique em selecionar APQ do APP localize o aplicativo no qual você deseja a traduzir aqui está o meu dá um clique na primeira opção edição completa ok vou dar um clique na setinha pra baixo e mostrar que ele não tem o português como idioma agora eu vou dar um clique nessa guia de idiomas aqui vou selecionar automaticamente ele vai selecionar o idioma instalado no seu smartphone o idioma padrão vou dar um clique em OK ele vai começar a procurar o idioma em todas as palavras possíveis quanto mais rápido fosse a internet a minha aqui eu utilizo 20 MB mas o procedimento, mesmo se for 1 MB, o procedimento é bem rápido veja que o total de palavras está entre 435 a 437 ele está procurando lembrando também que no final do procedimento ele vai pedir para instalar novamente o aplicativo prontinho depois disso algumas aqui ele deu falha de por exemplo 40 palavras aí eu não consegui traduzir eu vou dar um save vou voltar uma página agora eu vou dar um clique novamente na setinha pra baixo tá vendo? já apareceu o idioma como padrão como opções de idioma ou opção de idioma vou dar um clique sobre ele feito isso, vou dar um clique em save ele vai começar um processo o meu aqui é de 1 de 4 ele está em 2 do 4 vocês vão me desculpar a minha voz hoje estou um pouco rouco mas o importante é que o vídeo saia perfeito agora ele vai me dar 3 opções remover, instalar ou fechar eu vou instalar vou clicar em instalar novamente ele vai começar o processo de instalação pra mim eu vou dar um clique em abrir veja bem veja que já apareceu o português aqui pra mim exemplo ferramentas, configurações, aplicativos, proteção federação russa tá vendo só? o que ele puder traduzir ele vai fazer isso com uma facilidade espetacular então o link pra esses programas esses aplicativos aliás, este aplicativo está disponível na descrição do vídeo do youtube basta dar um clique em baixar pra quem gostou do vídeo dá um like aí no youtube caso que ele inscreva-se no meu canal vou terminar por aqui porque o vídeo já está ficando bem grandinho então é isso aí galera fiquem todos com Deus e fui e fui